E aí meu povo mais um vídeo do sol para o computador vamos lá então guerreiros e guerreiros bom gente fazendo seguir detonados não quadros novos ao mesmo tempo qual será que eu vou ser a primeiro diga nos comentários se vocês vão saber qual jogo você era primeiro se é o sol GTA Liberte City Histories ou Tom Jerry ou Assassin's Creed 1 pois nem eu sei que eu vou fazer vou terminar primeiro e vocês sabem não então então aqui pegaram pegamos uma fita para ler para ouvir quer dizer ouveu que o jogo está falando dentro do quadro aqui tem uma foto que a gente já viu espera e eu entendi o Zohan aqui tem uma aranha doida parece o Slender aqui a porta está fechada esperem os dias eu terminar de falar na fita para nós poder passar e gente acho que depois desses quatro detonados um desse que eu vou tirar eu vou botar outro tipo zero um jogo e pode o outro esse outro vai ser mas eu acho que eu acho que o prototipo para computador o que seja uma boa ideia para fazer será o prototipo ou não vocês decidem e eu apenas faço detonado no canal vocês que mandam vocês mandam fazer tal detonado e eu faço Deco a vocês, minha gente Vocês escolhem o detonado pra eu fazer E eu faço E depois eu termino e vou pro outro Que fome dos infernos Esse capítulo aqui vai ser meio grande Então tenha paciência Eu também tenho que ter paciência pra vocês morreram de fome E eu vou gravar agora Eu fui gravar agora essa coisa Já tá me dando a fome isso sim Bom, outra vela aqui Outra fita pra ler Examine Família Aqui tem a carta pra ler Cérebro Aqui outro file pra tu ler Esperar a fita terminar de falar Pra porta se abrir Ela se abriu Ó Aí tem um maluco já que é tendo Pegar o tape Ele fugiu longe Cê é medroso, vai lá lutar com o cara Desapareceu o maluco Como é que esse maluco se fiou aí dentro Tá, vamos pra cá Aqui tá no andar de ir Cuidado com o piso Vai que tá Vai que tem piso aí Vai que tem cargo de vidro no piso Entre pelos stairs Desce pra cá Aqui tem outro audio tape Fecha a porta Aqui vai ter uma espécie de Mensagem Vamos ver no espelho Que que é Fica mais ou menos esse desenho aí Eu tô quebra-cabeça Pra tu poder ler a mensagem Travou esse demônio Por que porra Adjams Just wear my life Não tô entendendo nada direito Não sigo ler Destroyer Destrua alguma coisa Só que que é Vamos ler a mensagem Do audio tape Stairs A vela tá tudo ok Espera a nova mensagem acabar E vamos tentar desfilar isso Look at the after truck Destroyer life Olhem para a sua direita Destrua as coisas das vidas Sei lá Aqui tá Objetivo Procure a chave Em Fall Angel Ali diz que é procurar uma chave Dentro de alguma coisa E a mensagem do espelho É destruir Então Se tá dentro de alguma coisa A gente vai fazer o que? Vai destruir Isso mesmo Aquela mensagem Deu aqui Que que é destroyer Destroyer é destruir E lá dentro Ele diz uma dica Vamos ter que destruir Pra pegar a chave Nós temos que destruir Alguma coisa E pegar A chave dentro dessa coisa Então vamos procurar essa coisa Deu outra dica Que é o Angel Fala em Angel Angel É anjo Então nós temos que procurar Uma coisa que tem a ver com anjo E vamos procurar essa coisa Que é anjo Vocês já se tocaram né gente Que que é É uma estátua de anjo Manolo Wings Angel Just Life Tá 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 É procurar uma estátua de anjo Mano Ainda vamos procurar Essa estátua de anjo Guerreiro Vamos destruir ela E pegar a chave dentro dela Pegamos o fusível Aqui de boa Vamos aqui Destravar a porta aqui Pra ver o que que tem E vocês são espertos Descobriram o bagulho Destrói a chave de anjo Destrói a estátua de anjo E pega a chave dentro dela Isso mesmo meu chapa Vocês conseguiram Vocês são muito espertos Vou dar 10 pra cada um aí Em matéria de detonado Vocês passam de ano Vocês são muito espertos Já passaram de ano Vocês aí Em matéria de detonado Vocês passaram de ano Aqui Tem um livrinho pra ler Jigsonaut Nata do Jigson Aqui pra fazer Mais os Como é que se diz Mais armadilha Quem quiser aí faz Eu não sei se eu vou fazer Talvez Acho não Eu não tô muito afim de fazer não Se eu fazer armadilha O jogo vai ficar fácil demais Já é fácil Já é fácil matar os cara Imagina com armadilha Vai ser mais fácil ainda Então eu não vou fazer armadilha não Aqui tá aberto agora Abrem a porta Cuidado com o caco de vidro Aqui que que é Uma espécie de prisão parece A prisão do Jigsonaut Bom gente Pegaram o fusível aquela hora Pegamos Agora vamos ativar o fusível Num desses painéis aqui Primeiro eu vou procurar Esse painel aqui Cadê Fallen Angels Aqui mesmo Bota o fusível aqui Não Ainda não Aqui a mensagem aqui Peguem O livrinho aqui Achamos outro nail Aqui que a porta do televisor Vai se abrir mais tarde Bem mais tarde Tá fechado Ó Fallen Angels Tem um cara trancado aí Na cela Logo eu vou matar Esse filho De uma égua Ó gente Tá vendo aquela estátua lá Então Destruir aquela estátua E dentro dela Tem A chave Pra nossa saída Bom eu vou trocar a vela Pelo isqueiro Bem mais Peguei o isqueiro agora Bem mais Eu prefiro isqueiro Do que vela Vela é muito ruim Quem quiser ir de vela Vai de vela Vamos abrir aqui então Vamos ver o que é importante Aqui será Não tem nada aqui dentro Aqui também não Pegamos o guia E aquela paradinha complex Complex Vamos botar o nosso painel Band-aid Recupera Band-aid Pegue as paradinhas daqui Aqui também Aqui é pra pegar Energia Botar os números certinho Nos pontinhos Só fazer isso de boa Manolo E vai conseguir de boa Pegamos Rápido 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 Para pegar o escudo Para pegar Porrete Eu vou tentar pegar Porrete É com o guia mesmo Usou o guia aqui E só ligar as engrenagens Uma na outra Deixa eu ver aqui Não Aqui ó Grande Peraí Pequeno Pequena Não Vou botar aqui Média Vou botar pequena Vou botar uma Grande aqui E uma pequena Pegamos o porrete Agora a gente Já está equipado Para abater Nos caras Agora com o Complex Vocês levam lá Para o painel Só na vaga Bate Não tem o stop Me Nada vai me parar Ó legal Eu vou quebrar Tudo daqui Ó legal Vou usar o Complex Aqui no painel Aqui ó A gente pegou Lá na Lá Lá onde a gente pegou A coisinha do Life E vamos ligar Todos os Portinhos Vermelhos Vamo aqui Ligar Todos Fica aí Fica aqui Jake Ah tá veja a porta Não Mano Check Então gente Continuando aqui Como eu falei É só botar Todas as luzes Vermelhas Ficar verde Pra poder passar Será que a gente consegue Vamo vai então É bom Se vocês mudarem A ordem aqui Do Essas peças Esse gerador quadrado Verde Que Ah né Tá corredor Acho Já O portal Também tá fechado E tal Senta aqui Vocês Bota esses quadradinhos Verde Sempre útil Pois Ele vai ajudar Bastante a gente Pra botar os bagulho Verde Vermelho Ficar verde Ó Aqui Vira pra cá Vira lá Vai virando Tudo Eu não vou Tô explicando Direito A ordem Desses quadrado Vermelho Pois Geralmente Cada Jogo De vocês Muda a ordem Dos quadradinhos Vermelhos Daí não é muito Útil Falar ordem Pois Cada jogo Diferente A ordem Muda Então Só vou explicar Que vocês Tem que ligar Todos os bagulhos Vermelhos Pra ficar verde Ó Falta dois Só Agora falta três Mas eu vou Conseguir Aqui Ligar Ligar Embaixo Vou ligar Aqui Beleza Aqui Com aqui Eu vou Ligar Tudo Só ter Paciência A gente Consegue Ligar Paciência Mas eu Tudei Bom Isso aqui Eu vou ligar Pra cá Ó Deixa eu ver Aqui Agora E agora Eu tô com fome Olha Se a gente trocar Aqui Debaixo Vai pra onde Isso aqui Pra baixo Volta Isso aqui Vai pra cima Gira aqui Assim né Mas não ligou Agora Isso aqui De cima Eu vou ligar Onde Aqui embaixo Mas tem gerador Pra ligar eles Ó Aqui Troca Ligado Desligado Ó Assim não vai Não liga Então vou deixar Em pé Mesmo Aqui Eu vou Botar pra baixo Não adianta não Aqui Deixa eu ver Aqui Vai carfujão Bom Essa parte Aqui Vai ser Meia chatinha Quem quiser Pular E pula Que mãe Que que foi Mãe É Falando Meu quarto Aí Se eu bater Vai ser Pouco chata Mas só Tem paciência Quem quiser Pular E pula Outro tempinho Para frente Logo A gente Passa Aqui E gente Merlin Dixon Do Walkdad Morreu Rip Merlin Dixon É um YouTube Ligamos Ligamos todos os bagulho vermelho Ficou verde E podemos E podemos ativar as telas Podemos abrir elas Só que no painel apertar um Já que eu apertar uma aqui Já que os painéis Lá dos ligação Ficou tudo verde Mate esse cara aqui Mate um cara Talvez eu pegue o escudo dele Já que tem prego Vamos ver Nenhum item importante Não Aqui não tem nada Não Então vamos quebrar a estátua Vamos quebrar aqui as estátuas E pegar a chave Pegamos a chave E vamos levar ela Aonde Aqui eu vou abrir de novo Para ver se tem alguma coisa aqui Apertando um Você tem que quebrar essas três estátuas Vê o que tem Mas só uma delas tem a chave Isso mesmo A Bucaria é morta Tem a chave A Bucaria tem a chave As outras não tem nada Bom Então Sempre bom fechar aqui né Vai que tem algum maluco aí Só uma fave Só uma fave Ah é Tem outro maluco aqui Vou matar esse cara também Abrir aqui a jaula A cela quer dizer Aqui eu também não tenho nada eu acho Não Na dica de nada Será que eu mato o cara da cela Ou não mato Essa questão Matar ou não matar Bom vamos ver Eu acho que eu vou sair daqui mesmo Usar a chave aqui ó Naquele interruptor verde Aqui onde a gente foi Beleza Não dá de quebrar pra pegar nada Eu acho que eu vou matar o cara Aqui dentro Cadê o carinha? Aqui Eu vou matar ele Vem cá tigrão Vou te matar Vem cá vem 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 aqui rapá Tu vai morrer negão Tu vai morrer o que de bengala Safado de giô Ah só tem uma água Vem cá Que é a chave dentro de mim Uma coisa que eu queria falar pra vocês O nosso detetive tape Ele tem uma chave com ele Lá no filme ele levou um tiro Mas aquilo não era uma bala Era uma chave que está no corpo dele E o pessoal quer essa chave Dele para ficar liberto Por isso que o carinha disse Eu quero a chave Ali daqui Que é a chave que está com o tape Dele por isso Todo mundo está atrás do tape Querendo matar ele E a gente quer sair daqui Quer sair da maçã do Jigsaw Bom aqui não tem nada Não Pra cá também não tem nada Onde o cara estava Essa estátua Mas a estátua já pegamos Aqui tem a chave Então eu vou sair daqui Vamos sair daqui Então Aqui também não tem nada não Vamos lá naquela Porta onde tem aqui as TVs Pra lá que a gente vai Só vou fechar aqui Aqui rapidão Vai que vem algum inimigo pra cá Melhor prevenir que remediar Melhor prevenir que remediar Da gente Então a porta foi aberta Vamos pra cá E é isso gente Até mais Vou ficar por aqui Fui Bye bye Sayonara Tchau